O Supremo, Adri, já decidiu que tem tempo que a delação à Polícia Federal vale tanto quanto a delação ao Ministério Público. Mas o Ministério Público nunca engoliu muito isso. Então, essas declarações do Carlos Frederico têm aí um misto de má-fé com ciúmes da própria corporação. Ele também tentando jogar para a corporação, dizendo estou tentando defender a gente aqui. Então, nem se trata tanto do conteúdo que a gente sabe que é bombástico. E, no final das contas, vai sair da mão do Carlos Frederico. Porque o Lula vai indicar um novo procurador, deve ser semana que vem. E esse novo procurador vai indicar o procurador que vai dar andamento a isso e não vai ser o Carlos Frederico. Por mais que ele tenha dado as declarações, elas vão para a lata de lixo e o processo vai caminhar por outras maneiras e levando em consideração tudo que eu não vou repetir aqui. E a gente já sabe, porque esse roteiro é totalmente fechadinho. A delação fecha tudo completamente. Não tem como escapar. Inclusive, até a constatação que já saiu em matéria do Globo, em Colunista do Globo, de que alguns ministros do Supremo que consideravam que poderia haver até alguma, aspas, convulsão social com a presidência de Bolsonaro, coisa que eu nunca acreditei, esses mesmos ministros já consideram... Idri, eu acho que até a Bela Megali que deu essa informação... Isso, é, soltou ontem. Ela ouviu quatro ministros que mudaram de posição. Mudaram de posição. Consideram inevitável, inevitável a prisão dele após esse desencadeamento dessa delação e a junção disso com o roteiro, que a gente já viu. Então, eu acho que é... Eu já tinha dito isso para o Renato uma vez, vocês até usaram isso. É game over. A delação é game over, acabou. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho e acho que vai ser muito robusto em provas. Isso é muito robusto. Porque as provas, você, a partir da narrativa, você vai buscar provas também. Olha, ele está dizendo que no dia 3 de setembro de 2022, Bolsonaro esteve reunido com o Drey de Lourenço no Palácio do Planalto. que o Drey de Lourenço entrou pela porta da frente. Então, tem um registro. Não é? Que nessa conversa falaram isso, 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 e que o Drey de Lourenço ficou de ir até o shopping e comprar uma sacola. Aí, vai ver se ela não usou o cartão de crédito e comprou a sacola. Cara, é assim também que se faz a busca de provas. Isso aí. Exatamente. Ele dá ali os elementos, aí a Polícia Federal faz o seu trabalho. E a expectativa é que a Polícia Federal apresente tudo isso em três meses. Ou seja, a gente tem aí três meses, não sei, vai ter fim de ano e tal, mas a gente pode começar 2024 com o Bolsonaro aí sendo, tendo, principalmente, depende da PGR. Por isso que o Lula está demorando tanto para nomear o novo ou a nova PGR. É uma situação delicada. Porque se o Bolsonaro vai ser preso, não vai depender de o Ministério Público, o PGR, aceitar a denúncia e levar o Bolsonaro a ser iniciado e abrir um processo realmente contra ele que pode levar à prisão. porque tentativa de golpe de Estado, a gente está vendo aí os executores do 8 de janeiro, todos estão sendo condenados até por 14, 17 anos. O Bolsonaro... Jurisprudência. Exato. Então, seria... Jurisprudência. Se ele for denunciado e deve ser denunciado a partir do novo procurador-geral da República, a jurisprudência dos que já foram condenados, é por uma condenação equivalente entre 14 e 17 anos de reclusão. Então, regime fechado. Porque os crimes são muito graves. O que vai acontecer, eu acho, pela cronologia, é que essa denúncia vai ocorrer depois, do ano que vem, depois das férias do Judiciário. Então, talvez vá para fevereiro, março. O que significa que o julgamento pode levar mais um ano também. Ou mais até. Ele pode não ser julgado ainda em 2024. Pode ser julgado, talvez, em 2025. Mas vai ser julgado. E vai ser julgado por esse plenário que vocês estão vendo aí com mais um indicado, que vai ser o próximo ministro supremo indicado pelo Lula. Enquanto isso, vai ser a guerra de memes. Vai ser isso que a gente assiste todo dia. Gente tentando colar versões, a guerra semiótica com suas linguagens. mas que ele vai ser condenado. Eu acho que há poucas dúvidas sobre isso. Exatamente. Tem aqui um comentário da Kênia Moreira. Um beijo para a Kênia, que está sempre aqui conosco, nossa membra querida. Ai, ai, já pensou a prisão sair perto do carnaval? Festa em dobro. Imagina os bloquinhos na rua com o que vai ser catártico, o carnaval. Os blocos na rua, todo mundo comemorando a prisão. Porque é inevitável. As pessoas querem isso, né? Uma forma de responsabilizar todo o sofrimento, até de pandemia, negacionismo, enfim, toda a destruição e a postura do Bolsonaro nos quatro anos de governo, né, gente? Tchau, gente. Tchau.